Como morrer, tipo assim, ele é muito do Lua. Exato. Às vezes ele tá... Burstado infinitamente. Ou... Ou ele tá sendo muito pato. Mas vamos lá. Primeira partida da Loser, Spartan. Jova e Bill. Jova foi de Roy. Obviamente, né. O pessoal de espada se aproveita muito contra o Lidl. Daí ele não vai ter como entrar corretamente. É, só no partido, o pessoal de espada se eleva na outra forma e ele explode. Ele faz um tornado e é um catrima na vida de Deus. Cara... Eu não sei que eu tava olhando muito errado. Eu ia falar que ele tava tanto e pouco já e podia morrer. Nossa! O Senhor do Shield ali. Sei lá, cara. O gameplay dele, tipo, às vezes ele é muito agressivo. Às vezes ele é muito restrancado. Às vezes ele spam o Fireball. Às vezes ele só defende. Eu não consigo ler o gameplay dele. Sempre falei isso. Não, é que ele é muito retracado. Ele só usa Fireball, espera, dá shield e ele só quer punir com grab. É o que eu tava olhando. Nossa, apela o Planet. É um Catrina, velho. É só um Bernardinho. É, o Will tá on fire. É a maldição das pessoas que jogaram no Ultimate. Antes. As pessoas que não jogaram até agora, que foram no Smash 4 ainda, nossa, não tenho uma boa ideia. As pessoas que estão só no Smash 4, que estão jogando a melhor. Ai, Deus, que a gente não ficou ali. Nossa, deu um pulo. Nossa, deu um pulo. Nossa, perfeito, do Will. Feedrun. Não é a toa, né? Agora jogou o meio do Will. Jogou bem, jogou simplesinho, jogou bonitinho. Olha, não é a toa que eu perdi pra ele. Não, aí você perdeu de pata. É. Não adianta. É que nem quando eu ganho aquele campeonato de Marvel 3, valendo o milão lá, o cara que perdeu pra mim na... o Linder Sames. Oxe, eu não ia desosta, cara. Que eu vou chegar em casa e falar que eu perdi pro cara que ganhou o campeonato. E trovar foi memar. Não, mas cara, ele tá jogando pra se divertir. É, sim. Por que você acha que eu peguei mega? Eu peguei palco em duas partidas hoje, cara. Sim. Mano, e que eu falei, eu tomei um troll no meio de mandar o Smash, e depois que mandar o Smash, ele hitou, cara. Não foi meu chute. Pegou. Velho, não vou mais salgar pro jogo, tá ligado? Hoje o Will morre. Eu só rio. Hoje o Will morre. Sim. É verdade, tem que pensar nisso, né? O Smash Simulator. Ah, mas não sei, você já viu como ele consegue um grab? Se você viu o DI? Beleza, você perdeu um grab, agora você tem um grab e o Weevil, né, mãe? Se pegar também. Se pegar, meu Deus. Cara, high risk, high reward. Só uma coisa assim. É, tá válido. Só medir, sem medir. Cara, eu não sei. Eu acho que ela é vantajosa pro Onimar, principalmente no chão. Sim. Porque boa parte dos pogos do lead não trabalham nos Pikmins. E a banha, ele faz uma chique. E o Fireball vai funcionar muito bem. Exatamente. É fazer tipo uma chique. Ele tá dando pouco. Só que a Nene pateou feio, né? Ele faz tipo uma chique. Ele vai dando punch. Os Pikmins vão pegando. Tão dando força. Tão dando B, mid, blá, blá, blá. O Mora vai ter uma quantidade de alta. Ele faz uma coisa tipo assim, ó. Mano, e outra coisa, ó. Os Air Moves dele vão ganhar no lead. Ele acertou o troll, ele nem deu follow up. Ele faz 23, cara. Exato. Exato. O Down tilt vai passar por muita coisa do lead. O Nair dele vai funcionar bem também. E eu acho que, na moral mesmo, o Fire dele, se eles passarem chique, ele vai fazer tipo um marf. Ele pula, bateu, pula, bateu, pula, bateu. O Suri tentou peitar o outro ali. Se pegasse, teria matado. Sim. Dicas de passagem. Ai. Tacou fogo. Tava um Bikminha mesmo. É, quando o Limar carrega o Smash, os Pigs vão usar o outro mais bom. Sim. Bom nerd. Eu acho que o Jeová tá com o mesmo Pigs progostos também, sabia? Ele tá que nem esperado o azul. Eu acho que, tipo assim, os dois já estão... os dois já desabrocharam. Então eles estão mais fortes. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Já desabrochado, subiu. Eu acho que... a... um coiso da flor não influencia. Se eu não me engano, ele aumenta em certa porcentagem do que o RBR deles. Se eu não me engano, o do branco, ele dá mais poison. É do branco ou do amarelo, acho. Eles vão dar mais poison, ó. Pode. Senta aí, pera. Eu vou rapidinho. E ver se os caras jogaram as partidas da Losers. Tá, nessa lá. Eu espero. A gente só tá nessa partida. Eu ia falar, vou, mas é. Vaca, eu não vou. Mas é isso, galera. O último PSH aí. O último de Smash 4. Tá logo. Nossa, o Charleston. O Charleston foi embora. O Charleston foi embora. Já tá aqui, né? Não tem baioneta. Não tem baioneta. Tá... Sem o tipo de alegria. Tá gostoso o campeonato. Isso que é legal. Bom, já volto. Aqui. Enquanto isso... O Charleston. O Charleston manteve. Demorou que ele tá realmente no campeonato. Pra brincar. Se divertir no Charleston. O Charleston. Tá mantendo o animar. Cara, o Stage bem melhor pra ele agora. Porque ele força o Luigi até no chão. Ele força o Luigi a usar os picknings. Ele força boa parte desses punishes. E, repito, ele tem que jogar com uma chique. Ele fica dando poke. Ele fica dando damage overtime. Ele acerta os picknings aqui ali. Ele usou o Down B. Por causa da invasibilidade que o animar tem. Porque tem inframe invasibilidade aqui ali. Não sei se esse deck não tem uma opção. Mas... Se eu acertar um spike agora. Acabou a nova eleição. Boa. No fim, ainda acabou dando punch. Chega a ser um Down Smash pra comer esse roll. O Will tem esse costume de usar... Isso. Usar um Down Lord pra morte. Ele puniu muito bem, cara. E outra. Ele vai... Ele está estendendo os picknings. A mulher do vídeo vai durar tipo um segundo, tipo. Mas que nem pode morrer. O cara tentou dar um Miss Fire ali, cara. Se isso não é sujeira. Hum... Podia ter podido melhor, hein. As skin socas não... Não... Não dá... Não infar o golpe. Ou... Eu dou um... Miss... Se esse Miss Fire me mata... Eu acho que o João vai ter morrido do coração, cara. Ela tem que ter as minhas moçadas. Para quem não sabe... O Pikmin azul... É o que dá uns trozos mais fortes. Acho que o João vai Já tá com isso em Mo界. Tá tentando... Pule aqui ali. Tentando a entrar no R.O.A.E. Tomando isso com o Left Smash baquíssimo. Hum... Acho que o mesmo é só o melhor do Posca. Esse Left Smash pegou no lugar... Eu... Eu não tenho palavras pra descrever isso... Mas enfim... To com o Left Smash... O Will agora tá só o Left Smash... Só tentando baita... Ele está... Bom F2, bom. Agora fica só espaçando no Ferry, dá uma de uma arfe, uma lucininha da vida. Pula e punish, pula e punish. Vai tirar mais um Pikmin. Ele não podia fazer troll porque estava só com Pikmin e ele estava no delay do ataque. O Will está tentando evitar um Smash ataque. Vou fazer um pouco fora dos Pikmin para conseguir entrar melhor no Smash. Finalizou. 3, 0. Vou fazer um cheque. Zanego. Vou agora uh.. What of DC aura de casa? Eslike e as batinky, espécie and the restorar. A clima, Veridade e caça em Inc. Esqueira a alubaba.